E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta... Quais são os tipos de plástico? O plástico é um polímero originado de uma fração do petróleo chamada nafta. Ele está presente em uma infinidade de produtos, como brinquedos, peças de computador, utensílios de cozinha, canos, materiais hospitalares, autopeças e em muitos outros itens. Seu uso como matéria-prima se popularizou devido a fatores como alta durabilidade, baixo consumo de energia na produção e facilidade de transporte e processamento. De maneira geral, os plásticos podem ser classificados em termoplásticos ou termorrígidos. Termoplásticos Os termoplásticos costumam ser recicláveis porque podem ser aquecidos sem que suas características se alterem, possibilitando novas moldagens. Eles são classificados, de acordo com uma norma técnica, em seis categorias, que são indicadas por triângulos com símbolo da reciclagem e um número em seu interior. Confira os tipos. 1. PET Politereftalato de etileno Ele compõe frascos e garrafas para uso alimentício ou hospitalar, cosméticos, bandejas para micro-ondas, fibras têxteis, entre outros. É um material muito utilizado por ser transparente, impermeável e leve. 2. PEAD Polietileno de alta densidade Está presente em embalagens de detergente e de óleos automotivos, sacolas de supermercado, potes, entre outros. É difícil de ser quebrado, resistente a baixas temperaturas, leve, impermeável, rígido e com resistência química. 3. PVC Policloreto de polivinila É muito encontrado em embalagens para água mineral, maionese, sucos, em tubulações de água e esgoto, mangueiras, embalagens para remédios, brinquedos, bolsas de sangue, material hospitalar, entre outros. É rígido, transparente, impermeável e resistente à temperatura. 4. PEBD Polietileno de baixa densidade Está presente em sacolas para supermercado, filmes para embalar leite e outros alimentos, sacaria industrial, bolsas para soro medicinal, sacos de lixo, entre outros. É flexível, leve, transparente e impermeável. 5. PP Polipropileno É muito utilizado em filmes para embalagens e alimentos, embalagens industriais, cordas, tubos para água quente, fios e cabos, frascos, caixas de bebidas, autopeças, fibras para tapetes e utilidades domésticas, potes, fraldas e seringas descartáveis. Tem como características conservar o aroma, ser de difícil quebra, transparente, brilhante, rígido e resistente a mudanças de temperatura. 6. PS Poliestireno Comum como matéria-prima de potes para iogurtes, sorvetes, doces, frascos, bandejas de supermercado, geladeiras, pratos, tampas, copos descartáveis, aparelhos de barbear descartáveis e brinquedos. As características principais são leveza, capacidade de isolamento térmico, baixo custo, flexibilidade e a moldabilidade sob a ação do calor. Termorrígidos Os termorrígidos são plásticos que não se fundem mesmo em elevadas temperaturas. Nessas condições, eles se decompõem, o que em geral inviabiliza a reciclagem. Exemplos de termorrígidos são PU Possui flexibilidade leveza, resistência à abrasão, possibilidade de design diferenciado, a aplicação se dá em espumas macias para colchões e estofados, espumas rígidas, solados de calçados, interruptores, peças industriais elétricas, peças para banheiro, pratos, travesseiros, cinzeiros, telefones, etc. EVA Acetato vinilo de etileno A principal característica é a capacidade de ser flexível e resistente ao mesmo tempo. É comumente usado como solado de tênis e chinelos, em equipamentos de academia, brinquedos, materiais de artesanato e outros. Baquelite É uma resina sintética resistente ao calor, infusível, forte e que pode ser moldada na fase inicial da manufatura. A aplicação ocorre em cabos de panela, componentes de rádios, telefones, interruptores, etc. Resinas fenólicas Elas têm bom comportamento térmico, altos níveis de força e resistência, longas estabilidades térmica e mecânica, boa capacidade de agir como isolante térmico e isolante elétrico. Esse tipo de resina é muito empregado em bolas de sinuca, revestimentos, adesivos, tintas e vernizes. Outros tipos Existem plásticos oxibiodegradáveis, com muitas peculiaridades, e os bisfenóis, que não são plásticos, mas são parte de muitos itens plásticos. Há também plásticos feitos a partir de beterraba, mandioca, entre outros. Saiba mais sobre eles nas matérias linkadas na descrição. Destino correto A maior parte do plástico produzido no mundo é oriundo do petróleo, cuja extração gera emissões que contribuem para o desequilíbrio do efeito estufa, impulsionando mudanças climáticas. O plástico também gasta energia e água em seu processo de produção e, no pós-consumo, gera muitos resíduos que chegam a ruas e aterros sanitários. Esses resíduos se degradam, transformando-se em microplásticos, que poluem o meio ambiente e são potencialmente perigosos para toda a fauna, incluindo os humanos. Para se ter uma ideia, há microplásticos na água da torneira em vários países do mundo. Por isso, é necessário optar por produtos e embalagens feitos com plásticos recicláveis, certo? Na teoria, sim, mas o BOPP, que é feito com polipropileno, um plástico reciclável, tem sua reciclagem muito dificultada por conta de especificidades, como baixo valor de mercado. As taxas de reciclagem do popular PET também estão aquém das possibilidades. Ou seja, não é porque o item é reciclável que ele efetivamente será reciclado. É impossível viver sem plástico no mundo atual, mas evite ao máximo o plástico desnecessário, como o de canudinhos e copos descartáveis. Prefira embalagens retornáveis e feitas com outros materiais. Na hora de comprar itens de plástico, verifique se eles são recicláveis. No momento do descarte, embale-os corretamente e faça a destinação em postos de coleta, que podem ser acessados em ecycle.com.br. Cobre principalmente governos e empresas para darem condições de descarte aos consumidores. Quer saber mais a respeito? Confira as matérias completas que estão na descrição e nos cards. Gostou? Então dê um joinha, comente a sua experiência, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal do Portal Ecycle. Gostou?